Bem pessoal, neste segundo momento da nossa aula de revisão de fármaco cinética, nós falaremos para vocês do processo da biotransformação e da excreção para vocês. O processo da biotransformação nada mais é do que um processo de metabolização que é essencial como o primeiro processo para a eliminação do fármaco no nosso organismo. Aqui o que ocorre nesse processo da biotransformação? Ocorre uma sensação, ou seja, o efeito de atividade farmacológica do nosso fármaco, ele começa já o que? A diminuir. Isto porque este fármaco nosso, que ele é lipossolúvel, ele já muda a sua estrutura química para um composto mais hidrofírico, facilitando assim a sua remoção e a sua eliminação do nosso organismo. Por isso que o termo, o término da ação do fármaco, ele pode ser também definido como uma detoxificação, ou seja, uma inativação desses compostos que o fármaco produz ou do próprio fármaco. Além disso, a biotransformação também facilita a excreção, por quê? Porque ele consegue formar compostos aqui mais polares e menos lipossolúveis, ou seja, facilitando a sua excreção. E por último, ele consegue, em alguns casos, no caso da biotransformação, ele pode gerar também compostos, ativar profármacos, através da ativação de metabólicos. Esses profármacos podem ser originários, que nós veremos a seguir. O principal local de biotransformação do fármaco aqui, dos fármacos, é o fígado. Ele é o órgão centralizador, mas também podemos observar a biotransformação em outros órgãos, como, por exemplo, nos rins, no trato gastrointestinal, nos pulmões e até em alguns compartimentos sanguíneos, nós podemos observar alguns processos de biotransformações ocorrendo lá. A biotransformação é dividida em duas reações. A primeira, que é a reação de fase 1, ou reação catabólica, ou não sintética, que é composta por três tipos de reações. A reação de oxidação, a reação de redução, ou a de hidrólise aqui. E nós temos também um segundo tipo de reação, que é a reação de fase 2, ou anabólica, ou de conjugação, onde ocorre a conjugação do fármaco com outros compostos, como, por exemplo, com ácido glicorônico, com grupamentos metil, com grupamentos acetil, com a conjugação com glutationa, com sulfatos, ou com aglicina, ou com síntese de ribonucleotídeos ou ribonucleosídeos também. Ele pode se conjugar, esse fármaco. A primeira reação, que é a reação de fase 1, ou também chamada oxidação pelas enzimas do citoclomo P450, é um tipo de reação que é promovida especialmente pelo citoclomo P450, sendo uma das mais importantes no processo da biotransformação de fármacos, aonde aqui consiste nada mais do que uma perda de elétrons. A título de curiosidade, o citoclomo P450 representa uma superfamília de enzimas. Até hoje já temos mais de 74 isoformas, ou seja, 74 famílias de citoclomo já descritas, com vários subtipos atuando no metabolismo oxidativo, e que estão expressas em vários tecidos do nosso organismo, sendo que no tecido hepático, mais precisamente nas células, nos hepatócitos, é onde nós vamos encontrar a maior quantidade dessas enzimas e desse citoclomo. E elas podem estar localizadas tanto nas mitocrôndrias quanto no retículo endoplasmático aqui. Dessa forma, o ciclo da monoxigenagem do P450, olhando aqui para o desenho, nada mais é do que um processo de reação de oxirredução, aonde o citoclomo que está aqui presente, ele apresenta como estrutura, a molécula central, o ferro que se encontra no seu estado mais excitado, o ferro mais 3. E uma vez quando ele é unido, ou seja, quando ele se liga ao fármaco aqui, que está aqui no desenho, ele se junta e sofre aqui uma doação de elétrons, por meio de dois cofatores de elétrons, que é a NADPHP450 redutase e o citoclomo B5 aqui, que fazem com que esse ferro do citoclomo, ele deixe de estar no estado férrico e vá para o estado ferroso, ou seja, ele deixa de ser ferro mais 3 e passa a ser ferro mais 2, ou seja, ocorre uma redução aqui. E num segundo momento, ele de novo sofre uma doação de elétrons nesses mesmos cofatores, só que aqui vai se receber um átomo de hidrogênio e um elétron aqui, que faz com que ele gere aqui um composto, gera aqui um composto mais hidrofílico, sendo que há um desprendimento de um átomo de hidrogênio para o meio e um desgrudamento de uma molécula de água, e o ferro que está num momento ferroso, ou seja, reduzido, ele volta a ser o quê? Ele volta a ser o estado férrico aqui. E quando ele chega aqui para cima, nós observamos que esse citoclomo se desprende da molécula do fármaco, gerando um produto mais hidrofílico aqui, e esse ferro aqui volta para o seu estágio normal, seu estágio inicial, que é de ferro mais 3. O segundo tipo são as reações de fase 2, ou também chamadas reações anabólicas, que são aqueles tipos, que é um tipo de reação, que sintetizam compostos de maiores pesos moleculares e mais hidrossolúveis do que aquelas que são vistas nas reações de fase 1, que favorecem, assim, o seu processo de biotransformação e de eliminação. Nessas reações de fase 2, que são anabólicas, são reações que há uma o quê? Há uma conjugação e uma síntese de grupamentos à molécula do fármaco, fazendo com que haja uma doação química e uma transferência química aqui. Por isso que nós observamos que durante as reações de fase 2, este fármaco consegue se conjugar diversos grupamentos, como o ácido glicorônico, a glutationa, peptídeos, açulfato, agrupamentos metilas e agrupamentos acetilas, para facilitar aqui o seu processo de biotransformação, facilitando, assim, o quê? A sua eliminação. Só para mostrar para vocês que essas reações de fase 2, onde o substrato nada mais é do que a ligação do fármaco a esses grupamentos, nós podemos observar aqui que alguns grupamentos, como, por exemplo, alguns fármacos ácidos básicos, ou fenóis ou álcool, eles conseguem se ligar mais facilmente ao ácido glicorônico, diferente dos sulfatos, que a gente observa que eles se ligam melhor a moléculas do clorofenicol, a esteroides sexuais, a do acetato, ao clonazepam, a isoniazida, a glutationa, que ela consegue agir mais especificamente ao bromobenzeno, e a própria glicina, que consegue atuar e interagir mais, principalmente, agrupamentos benzoicos e a do ácido nicotínico aqui também. Bem, e durante esses processos de biotransformação, nós temos o que são os fatores externos dessa biotransformação, que influenciam, tá, ela, que são o que? A presença de dois compostos, que são os inibidores e os indutores enzimáticos. Quando nós falamos de indutores enzimáticos, são compostos que conseguem aumentar o que? A biotransformação hepática, diferente dos inibidores, que eles inibem essa biotransformação hepática aqui. Exemplos de indutores são vários, podemos dar, mas sendo que os principais são o álcool, o meprasol, a rifampicina, o próprio fenobarbital, e já de inibidores enzimáticos, nós temos o caso da quinidina, o cetoconazol, da cimetidina e da eritromicina. Agora, prestando atenção, quando nós falamos de indutores enzimáticos, além de saber que esses indutores enzimáticos, eles conseguem aumentar a velocidade da biotransformação hepática dos fármacos, ele também contém como consequência, eles geram também uma diminuição aqui da meia-vida sérica do fármaco. Além disso, eles conseguem também diminuir os efeitos farmacológicos, aumentando aqui os efeitos tóxicos, principalmente de metabólitos gerados, metabólitos tóxicos gerados. Por quê? Porque eles atuam diretamente no cetoconazol, no cetoconazol, no cetoconazol, no cetoconazol, no cetoconazol, fazendo com que essa atividade do cetoconazol, no cetoconazol, no cetoconazol, no cetoconazol, no cetoconazol, no cetoconazol, no cetoconazol, aumente aqui. É diferente dos inibidores enzimáticos, e esses inibidores enzimáticos, como definição já dita a vocês, eles inibem, ou seja, eles diminuem aqui a velocidade de biotransformação. E como consequência, o que nós temos? Nós temos um aumento no tempo de meia-vida do fármaco, um aumento nos efeitos farmacológicos, se houver a geração de metabólicos inativos, e há uma perda de efeito, aqui há uma perda de efeito, se o metabólico for ativo a partir de um profármaco aqui. O quarto processo é o processo da excreção. Lembrando o quê? Lembrando aqui que há vários locais de eliminação para os fármacos. Nós podemos ter o fígado, a bilha, as fezes, as glândulas lacrimais, os pulmões, as glândulas mamárias. Mas são através da função renal, ou seja, da excreção renal, que quase a maioria dos fármacos aqui, eles são eliminados do nosso organismo. Lembrando aqui para vocês que, quando nós falamos de eliminação de fármaco, nós temos que dividir essa eliminação de fármaco em dois momentos. Do que ocorre na biotransformação, que nós já falamos para vocês, que é uma mudança na estrutura química do fármaco. Ou seja, o fármaco deixa de ser mais lipossolúvel e torna-se mais hidrofílico aqui, facilitando assim sua excreção. E a própria excreção, que nada mais é do que a passagem desse fármaco hidrofílico, que já sofreu mudança na sua estrutura química, onde ele vai ganhar corrente sanguínea, ir para o sistema renal e sendo eliminado por meio externo aqui. Desta forma, a excreção dos fármacos, nada mais do que a remoção desse fármaco do nosso corpo através da urina, onde esse fármaco vai sempre estar apresentado aqui na sua forma inalterada ou na presença de metabólicos polares ionizados. Além disso, substâncias de fármacos que são altamente lipofílicas, ou seja, quem tem um alto caráter apolar aqui, elas não são eficientemente eliminadas aqui pelo sistema renal. Esses fármacos lipofílicos, eles conseguem ser melhor metabolizados, em sua maioria, em produtos polares. Quando eles conseguem ser melhor metabolizados, quando eles sofrem um segundo processo de biotransformação, gerando produtos mais polares, e assim eles conseguem ser o quê? Assim eles conseguem ser eliminados, excretados através da urina. O primeiro processo de excreção é o da excreção bilhar. Na excreção bilhar, nós observamos o quê? Nós observamos que as células hepáticas, elas conseguem transferir diversas substâncias, principalmente aqui fármacos que estão do plasma, que vão para onde? Que vão diretamente para a bilha, através de moléculas ou sistemas de transporte similares ao que são vistos no túbulo renal. Além disso, esses fármacos, principalmente os fármacos que são de caráter hidrofílico, ou seja, aqueles que precisam fazer reações de fase 2 aqui, ou seja, quando eles precisam se juntar, se unir principalmente a moléculas de glicoronídeos, eles ficam o quê? Eles ficam mais concentrados na bilha e são o quê? Enviados diretamente no intestino, aonde o grupamento glicoronídeo, ele vai sofrer uma hidrolisação, sendo aqui regenerado, ou seja, uma vez ele sofrendo essa hidrolisação, ele sofre uma regeneração, fazendo com que esse fármaco se torne ativo. E uma vez esse fármaco sendo ativo, ele vai ser novamente biotransformado, para posteriormente ser de novo o quê? Hidrolisado para ser excretado no fim, pela via renal. Lembrando aqui o quê? Que dois exemplos aqui são o quê? No caso da morfina e do tinil estradiol. Por quê? Porque a morfina, ela gera metabólitos, por ela ser uma prodroga, ela gera metabólitos, que por junção com o glicoronídeo, faz com que haja ativação, ou seja, faz a formação de metabólitos mais ativos, que esses metabólios ativos sofrem um novo processo de biotransformação, e posteriormente eles vão ser o quê? Hidrolisados. E por fim vão ser o quê? Excretados. Por isso que o tempo de meia-vida aqui, dessa morfina, ela é maior aqui, em alguns compostos, não somente nela, como também nos seus derivados. Além disso, nós observamos também que, durante essa excreção bilhar, ocorre o que nós chamamos de ciclo enterepático, enterepático, ou seja, é quando o fármaco é excretado diretamente pela BID, pela BID, podendo ser reabsorvido, gerando um ciclo este, tá? Tá? Gerando um ciclo este, que é um processo, que é denominado de enterepático, por quê? Porque ele volta novamente ao fígado, para sofrer um, para sofrer realmente o seu processo, de biotransformação aqui, o seu processo de ativação aqui. O principal processo de excreção aqui dos fármacos, se faz pela função renal. Por quê? Porque a maioria dos fármacos, eles são eliminados de forma inalterada, ou na sua forma de metabólitos, pelos rins. Tá? Além disso, pacientes que apresentam alguma patologia renal aqui, eles apresentam um comprometimento, ou seja, uma dificuldade na eliminação desses fármacos. Os três tipos de processo está vistos aqui na excreção renal, são três. O primeiro deles é a filtração glomerular, que, por fisiologia, lembrando para vocês, por fisiologia do sistema renal, a filtração glomerular, ela é composta por capilares glomerulares, que possibilitam, principalmente, que essas moléculas do fármaco, Principalmente aquelas com peso abaixo de 20, 30 quilo de altos, tá? Elas consigam se difundir melhor aqui para o filtrado glomerular. Uma vez no filtrado glomerular, o que nós observamos? Tá? Nós observamos, tá ok? Algumas situações. Por exemplo, se esses capilares, que são complementamente, se esses capilares aqui, os capilares glomerulares, eles são completamente impermeáveis, ou seja, a albumina plasmática, Esses fármacos, tá? Eles não conseguem, ou seja, esses fármacos estão ligados a essa proteína, a albumina, eles não conseguem ser totalmente filtrados aqui, tá? Ou seja, eles vão ficar retidos, tá? E a maioria desses fármacos livres no plasma, ou seja, aqueles que não estão ligados à proteína, tá? Eles conseguem passar livremente, tá? Pelo filtrado, e serem o quê? Eliminados. É diferente na reabsorção tubular, porque na reabsorção tubular, nós observamos o quê? Que a água, ela é reabsorvida conforme o líquido atravessa o túbulo aqui, tá? E por isso, um volume de urina, ou seja, um certo volume de urina, tá? Consegue ser filtrado pelo filtrado glomerular. E essas moléculas que estão aqui presentes, vão depender muito do peso molecular, do seu grau de ionização, e principalmente do seu grau de lipossolubilidade. Isto por quê? Isto porque se o túbulo aqui, principalmente o túbulo proximal, estiver livremente permeável a essas moléculas do fármaco, tá? Quase 100% desse fármaco conseguirá ser filtrado e será reabsorvido de forma passiva, através de um mecanismo passivo, a favor de um gradiente de concentração, ou seja, de um meio mais hipertônico, um meio mais hipotônico, tá? Fazendo com que ele seja facilmente eliminado. Além disso, nós observamos que fármacos que são altamente lipossolúveis, tá? Eles têm essa eliminação reduzida, enquanto que fármacos polares, cuja permeabilidade, cuja permeabilidade tubular é baixa, eles continuam presos à luz do túbulo proximal, tá? Eles continuam presos ao túbulo proximal aqui, e também conseguem ser facilmente aqui o que? Eliminados. O terceiro tipo é o da secreção tubular. Neste caso da secreção tubular, a secreção tubular tem que ser entendida como um mecanismo mais efetivo, ou seja, a maioria dos fármacos conseguem ser eliminados através da secreção tubular, pela secreção tubular aqui, tá? Devido à alta perfusão sanguínea, devido à chegada de vários vasos sanguíneos, que fazem com o que? Que fazem com que esse fármaco consiga ser facilmente excretado através da urina. Além disso, nós observamos que as moléculas de fármacos que fazem esse tipo de secreção tubular, esse tipo de mecanismo, são aquelas que fazem esse mecanismo através de um transporte ativo, onde há um gasto de energia, ou seja, aqui é a geração de um ATP dependente. Além disso, nós observamos também aqui, que há o quê? Ela é independente da ligação de proteína plasmática, ou seja, se o fármaco estiver ligado na proteína, independe aqui, mas ele vai ser eliminado, tá? Além disso, é um processo de saturação, ou seja, o quanto que está chegando, o quanto está chegando de material, tá? para ser secretado, é o mesmo que vai ser o quê? Eliminado. E, por último, pode haver também aqui, tá? Em algumas situações, uma inibição competitiva, ou seja, alguns fármacos, eles conseguem inibir a ação de outros fármacos de forma competitiva, fazendo com que a excreção desses fármacos seja por secreção tubular. Além disso, por ser um mecanismo efetivo aqui na eliminação dos fármacos, nós observamos também, também observamos que na secreção tubular, tá? As moléculas de fármaco, elas conseguem ser transferidas, como eu falei para vocês, por meio de transporte ativo, até o lume tubular, por dois tipos de mecanismos, por dois tipos de sistemas de transportadores aqui, que eles são independentes, mas são o quê? Eles são relativamente não tanto seletivos, mas, por que não tanto seletivo? Porque eles são definidos através do seu caráter aniônico aqui, ou cationico aqui, tá? Por isso que nós temos os transportadores de ânions orgânicos, ou seja, são aqueles transportadores que transportam fármacos de caráter, tá? Aqui, aniônica, ou seja, negativa, e os transportadores cationicos, que eles agem, ou seja, eles conseguem transportar aqui, com fármacos de bases orgânicas, tá? De forma protonada, ou seja, de uma forma cationica aqui. E os que estão ligados à glicoproteína P, que é um terceiro, que é ligado diretamente à proteína P, tá? Que fazem com que ela seja, auxilie nesse transporte, e sejam secretados de forma tubular aqui. E por último, nós temos o que é o cálculo da depuração renal. Esse cálculo da depuração renal, nada mais é do que uma quantificação, tá? Que é definida pelo volume de plasma que contém, ou seja, o volume de plasma que contém uma quantidade de fármaco que será removida pelo rins por unidade de tempo. Ela é importante, por quê? Porque ela consegue calcular a concentração plasmática pela concentração urinária, e pela velocidade do fluxo urinário. Se eu quiser saber se um fármaco, o quanto desse fármaco está sendo excretado, eu consigo avaliar através do cálculo do seu valor no plasma, através do seu valor na concentração da urina, tá? E da sua velocidade do fluxo urinário, do quanto ele está sendo excretado por urina por ml, e por minuto. Bem, pessoal, o que eu tinha que falar para vocês nesse segundo momento, tá? da revisão de fármaco cinética era isso, onde nós abordamos para vocês aqui a biotransformação e a excreção desses fármacos.